E aí galera, aqui quem fala é o Tio aqui, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E bom gente, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de testando Steph, né cara? Bom, os outros vídeos aí, eu tinha uma série de testando Steph, deu uma parada nela, mas agora eu voltei, beleza? Hoje a gente vai testar a Steph do servidor da Hypixel aqui, beleza? Servidor, ouvi lá no canal do Italo, tá? Então, eu decidi tá testando Steph também, ele testou o Steph aqui E vamos ver como é que a gente vai se sair aqui, né? Pra quem não conhece, Steph é meio que a gente, eu vou tá utilizando um hack, né? E aí gente, o objetivo é ser banido, né? Vamos ver se a Steph realmente do servidor é boa ou se é ruim Então já deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho que é muito importante, né? E vamos ver, né cara? O que vocês acham que o servidor da Hypixel é, né? É bom a Steph ou ruim? Não sei, né? Gente, é o seguinte, acabei de entrar na partida aqui, né? E vamos ver aqui, ó, já vamos tentar pegar um kitzinho aqui Pra gente ativar o nosso... Ah, não sei nem como é os kits, eu esqueci, né? Vamos ver se é kit iniciante Pra gente já começa já com o kit e tenta matar os caras, né? Tá, não tem como, né? Mas enfim, vamos ativar o nosso hack aqui O Aura, Antic Knock Back E beleza, né? Vamos tentar ativar outro aqui, All Sprint, né? Eu não sei porque que serve isso aqui Mas eu acho que é quando a gente bate Dá um, dá um tipo, um KB muito alto, né? Eu acho que é isso assim, né? Mas enfim, vamos tá pegando esse bagulho rapidão aqui E aí, ó, os caras já tá ali fazendo ponte Tá distraído, né? E beleza, porque eu não conheço o Aura, né? O que o Aura É meio que, tipo, fica com uma mira muito OP É impossível você perder um PvP com o Kill Aura, entendeu? Só se você for muito ruim Ou então se tiver no Sky Rose Porque no Sky Rose acontece muita morte, né? Porque no Sky Rose, se você cair, já foi, né? Mas no PvP é impossível Num PvP assim, tipo, com a arena fechada É impossível você perder, né? Só se a pessoa for muito ruim mesmo, né? Mas enfim, né? Vamos rezar aqui pra gente não perder, né? Ó, o cara ultrapassou ali, cara Nossa, o cara rushou bem rápido, né? E a gente vai fazer a mesma coisa, né? Ó, ele tá vindo ali Deixa eu colocar meu capaceiro de diamante Ele nem... Acho que ele me viu Ele não me viu Ele não me viu, gente Ele vai rushar bem pra longe Bola ligeiro A gente vai ligeiro atrás dele Quando aparecer a mira pra ele ali A gente já tira Nossa, não deu Ele correu rápido, hein? Vamos voltar Vamos lá Vamos seguir, vamos seguir, cara Ó, ele tá indo Tá vindo outro cara aqui pra ponte também Nossa, o cara Possivelmente ele vai tentar me derrubar, véi Eu tô pressentindo Nossa, o cara não vem pra cá, cara? Que isso, mano? Eu tô pressentindo que esse cara vai me matar, cara Porque no Sky Rose O que o aura Ele não é tão bom assim, tá ligado? É só se... Principalmente nesse mapa Porque esse mapa tem muito buraco Muito void, então É uma coisa, tipo, bem... Ó, o que o aura já ativou aqui, ó Ó lá, ó Tá vendo? Pra quem não sabe Meio que ficou com uma mira bem boa Tá ligado aí, ó Enfim Mas tem que tá um pouco perto, né? Pra funcionar Tá Daqui a pouco a gente já começa a provocar, ó, né? Provocar, tipo, com hack Pra ver que que... Que é que... Se alguém vai desconfiar Ou... Vamos ver como vai ser esse staff, né? Ok Tá O cara tá ali Vamos pegar por trás, cara Ó, ali O que o aura ativou Nossa, o cara fez uma... Nossa, que filha da mãe, velho Nossa, o cara caiu O cara caiu sozinho, velho De jeito de eu ter Eu ia matar ele, né, cara? Porque eu tava com o que o aura, né? Então, ó Tá vindo outro ali Com espada de jima Nossa, o ruim é isso, cara Espada de jima Toma muito dano Olha só o dano que eu perdi Nossa, vem ele de novo Vem ele de novo Sai, 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 sai Nossa, cara Espada de jima é foda, mano Gente, beleza É, eu voltei E agora a gente ativou um fly, né? Isso aí A gente tá de fly também aqui Aqui o aura E muita coisa aqui Então vamos começar a provocar daqui a pouco Pra ver o que que é esse staff O que que é A galera vai falar, ó A gente já tá aqui com o fly Vocês tão vendo aí que eu posso tá voando aí, né? Então vamos lá De boa Vamos fingir que a gente é um player normal, né? Vamos fingir que a gente é um player normal Um player normal voando, né? Isso é normal, né? Normal você ver um player no Skyros voando, né? É normal isso Ó, já toma, já toma Matei Mas ganhei já Beleza, gente Ó, eu voltei pra outra partida aqui E vai começar já A partida já começou pra dizer a verdade Só que o PVP aqui agora vai Começar em alguns segundos Então já vamos começar a pegar os bagulhos bem rapidão aqui, né? E ok Essa, esse mapa aqui É um mapa que acho que o que o aura Ele vai, vai dar certo um pouco, né? Ou não Não sei Não sei, né? Mas enfim Eu só não posso tá voando Por que eu, por que eu não vou pra outra ilha assim rápido? Porque eu não sei o que é Mas acho que esse hack tá bugado Porque tipo, quando a gente voa Olha o que o aura ativou Ok, vamos lá Vamos tentar derrubar Vamos tentar derrubar Olha lá Quando a gente voa A gente toma meio que uma repulsão pra baixo Tá ligado? A gente meio que puxa aí, ó Vocês vão ver, ó Mas vamos ficar provocando Pra ver se alguém vai desconfiar, né? Vamos ver, vamos ver Nossa, eu tô atirando muito rápido na flecha Eita Nossa, o cara tá tirando um bolinho de neve ali Mas não vou nem Ah, mano Que que é isso? Ah, voei Nossa, mano Quase Não, véi Ah, mano Eu boiei demais, véi Nossa Gente, ó Agora vamos tentar ir aqui Mais uma partidazinha E... Eu tô pressentindo minha vitória, cara Sério Se eu conseguir ganhar nessa partida aqui Ó Se eu perder Vocês dá dislike no vídeo E se eu ganhar Vocês dá like, tá ligado? Tipo Se eu perder Se eu morrer pro primeiro cara que vim aqui É... Eu vou... Eu... É, não sei o que eu faço, cara Mas enfim Se eu morrer Vocês dá muito dislike nesse vídeo E se eu conseguir Matar pelo menos um cara com hack, né? A gente vai pegar 300 likes, beleza? Vocês compartilham É uma aposta da gente aí, né? O importante não é morrer de primeira, né? Beleza O saco tá ativado aqui E se eu morrer, cara Nossa, vai ser complicado Eita Opa Se eu morrer aqui Eu vou tomar muito de dislike, hein? Calma aí Eu não posso morrer agora Deixa eu ver aqui Outro hack pra me ativar Velocidade, olha lá Agora a gente tá com speed, tá vendo? Vai facilitar muito mais Só que aí vai ser ruim pra eu voar, né? Vai ser um pouco ruim O cara... Nossa, não era pra mentir agora, né? Era pra gente esperar ele vir, cara Tô falando até embolado aqui Nossa Não esquece da aposta, hein, galera? Se você acha que eu vou matar esse cara Vai aí nos comentários agora Rapidão Digita um Se você acha que eu vou perder Digita dois Rapidão, mano Vai, vai, vai logo aí, ó Só vai, só vai Digitou? Tô esperando, mano Tô esperando digitar aí Digitou um ou dois Beleza Se você acha que eu vou ganhar Mata esse cara Digita um Se você acha que eu vou perder Digita dois aí nos comentários, ok? Vamos lá Vamos ver quem que vai ganhar, né? Tá Ok O cara... Nossa, vai Tô matando, tô matando Calma aí Cadê ele? Vamos voar Olha, ele tá ali Ah, vou matar, vou matar Já era, já era, já era, já era, moleque Já era, matamos Pegamos esse espadinho de Dima aqui Vamos ver aqui Se alguém vai desconfiar Calma Tá vindo um cara Tá vindo um cara Nossa, sai, 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 sai É o Diniz, cara O cara com a skin do Diniz ali Matei Beleza, cara Quem votou um aí Ganhou, né? Simplesmente quem votou um Ganhou e quem votou dois Desconfiou de mim Perdeu, né? E não esquece da nossa aposta, hein? 300 likes no vídeo Porque eu não morri de primeira, cara Não morri de primeira Até agora Tem algumas pessoas Que tá desconfiando Que eu tô de hack, né? Obviamente As pessoas que eu matei Olha lá O Chuck é hack A DM fica de olho Nossa, mano O cara desconfiou, velho Ó Nossa, eu fui banido Eita, travou tudo Eu tenho certeza que eu fui banido aqui agora Nossa, eu fui banido, galera Gente A Steph tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos Porque demorou E não Eu posso até não matar muitas pessoas aí Que eu não matei muitas pessoas com hack Porque o objetivo era provocar mais assim Entendeu? Mas Era pra Nossa, o celular caiu aqui agora Mas era pra Desde quando Alguém desconfia logo Era pra O Steph já Mas enfim É o trabalho dele lá Ele sabe o que faz, né? Deixa like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Me segue no Twitter Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Até mais E fui 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 Tchau Tchau Tchau